Agora eu roubi também. Quando você pegou o Dalguma, eu falei, carai mano, como é que foi aquilo que começou? Eu falei, ah, deve ser personagem. Como é que eu mudo? Nossa, ar. Foda-se. Eu sou o Junk Master. Vamos lá. Mano, eu vou poupar aqui, querido. Vai pra onde vamos. Vai dropar na nave é engraçado demais, mano. Não tento sair agora não, sempre dá meio bosta. Sempre dá meio bosta. Nossa, velho. É muito legal você dropar na nave, mas a gente... Como é que a gente manda a nave? É. Essa nave que tá passando aqui embaixo, dá pra dropar em cima dela. Que da hora. Tem luxo bolado. E geral, pula lá. Olha o que mais rola. Ah, você já marcou lá. Dropping in, hang on. Não joga pra baixo não, joga direto quando você quer ir. Não é igual o... Não é igual o... Black Propsão. Pode... Pode jogar. Pode ir... Tipo, ir direto quando você quer ir, já mesmo. Acho que alguém joga pra cá também. É muito bom também, né, velho? Cuidado porque eu... Nossa, que eu... Dois... Dois trios aqui. Botei rápido e prepara porque o bagulho vai ser louco. Ah, beleza. Tem um cara na minha frente aqui. Não tá olhando de queda, não. Tá aqui, ó. Vai não, Fax. Pega a porrada desse cara, vai não, Fax. Vai não, Fax. Vai, deitou, deitou. Boa. Só que os amiguinhos estão vindo. Então finaliza rápido e sai correndo. Tá vindo um cara atrás de mim, tá vindo um cara atrás de mim. Ai. Portinho aqui, entrei. Tua armada. Boa. Tua armada. Ou não? Não é armada não. Não, se ele vier relaxa. Tô me curando aqui. Tá. Tô com isso. Eu quero aprender a usar o rastreador, ó Potifer. Deixa eu jogar com o rastreador. Se você quiser jogar com ela na próxima, eu jogo com o rastreador. Não, tranquilo. É bom que eu vou treinando com outras também. Não vou ficar... Meio minazinha, não. Gostei, mas achei a arma. Meu Deus do céu. Tem mais arma aqui, ó. No Pax, só. Só a linha. Tem mais a gente ir pra baixo. Liberam umas balas aí, mano. Que arma aqui? Que munição que é? Laranja. Valeu. Noi. Valeu. Thank you. Olha, se esse jogo fosse dublado por ninguém, ia ser top, hein mano. Puta, velho. Ainda melhor aqui. Mas ele ainda tá bem feito. Opa, tem cara aqui embaixo, ó. Achei. Um eu derrubei. Grandal eu derrubei. Tem mais aí? Tem. Achei outro. Achei outro aqui. Mais um. Ah, não mandou um gordão aqui agora. Pronto. Goi de morto. Só lutear. O que? Achei outro aqui. Foi. Pegar tudo, mano. Os caras não tem nada. Eu juco o líder. Que merda. O cara é comigo, o cara é comigo Puta que pariu, calma Lips Tenta tancar, tenta tancar Tô tentando aqui Caralho, ele levantou tudo dela Tá morto, cara, era o último Era o último, era que eu tinha que finalizar Cara, já deu medo Que engraçado, acho que esse cara é burro como uma pedra, viu Tá, bad trip é que acabou a munição verde, né Nossa, ele foi burro, o que ele ficou fazendo, ele ficou dançando, qual é que é Como é que eu jogo metade? É, clique esquerdo, dropa 20 Pega, joga metade de volta pra mim, eu vou jogar errado Tá, tudo aí, um paint tá bom Oh, tem munição laranja pra quem quiser Ah, isso aí, tá sobrando, hein Depois eu pego o senhor do outro, é bastante Deixa eu ver onde é que tá safe, tá perto, mano Dá pra dar uma luteadinha ainda, de boa Acho que foi sniper? Tem mais tiro por perto, hein Não, fui eu, fui eu Ainda bem, então, que eu já tava aqui no modo berserker de apanhar até dos caras Cara, mano, vou te falar, esses dois squads de cara a gente deu muita sorte, mano, foram muito ruim, velho Nossa, foi mesmo, velho, as caras são... Eu tô muito desesperado, mano, tô rindo todos os tiros no cara, velho Eu costurei o cara de pistola, mano, tem que jogar mais com calma Não há dúvida, filho, hipfire É, então, eu tô sentindo, esse jogo com... o mira é foda de mirar de perto, mano Ah, um bagulho que fica facinho de você matar o cara, agacha e dar o hipfire Agacha e dar o hipfire, você vai ver o tanto que sua mira vai dar e diminuindo Menos de 30 segundos, levanta em você Ah, tá safe, tá só, tá pra lutear tudo aqui, tá em volta Tem, tem, pra lutear, porque aqui acabou já Tem nada aqui Tem outro lugar aqui pra lutear, eu tô indo aqui nesse escoamento Quase cai fora do mapa Tô indo aqui nesse escoamento aqui pra dar uma luteada Eu acho que passaram por aqui, não sei, não, não passaram não Felipe, só tem um escudo aqui, tá Aqui, ó Ah, tá, tem um negócio pra que agreguear, né Hum, dá pra deixar cheio aqui, velho Tá bom hoje, velho Ah, mas a gente volta ali, tem bastante tempo ali o bagulho da safe Dá tempo da gente lutear uma parte aqui e voltar ainda Essa primeira safe dá muito pouco dano, se você quiser, dá pra ficar feliz Ah, eu tenho um bagulho de cura ainda, mano Ah, então Ah, essa tanka easy Não, a gente toma o eletrônico de espaço Ô, Anofax, tu não consegue puxar o airdrop aí não, aproveitando Boa É, vem cá, eu tenho item pra você também Cadê a airdrop? Só, no instante você colocou Você colocou, não colocou? Ah, puxei, beleza, vou puxar aqui Puxa aí, puxa o airdrop e toma, o que vai fazer aqui, ó Use esse item É, ai Não dá pra usar? Tem que ir no inventário mesmo e botar a esquerda Não, não Não, não, não Não dá pra ir Tá Opa, roubei Opa, roubei Bola Orofax Orofax É suporte, mano O Drizio rouba todos os itens O Drizio rouba todos os itens O Drizio rouba todos os itens, mano O Drizio rouba todos os itens, mano Cara, o Drizio, ah, eu fico na mãe Vambora O controlso, fico na mãe Essa mira do jogo não é tão ruim, mano. Mesma arma sem mira é boa. É. O Iron Sight do jogo é bom, mano. O que eu tô sentindo falta que tem em um pub que não tem aqui é... olhar pro lado, velho. É, FPS, né, mano? Uhum. Tem caixa aqui. Ai, caralho. Esculpa a escola. Tem outra pesquiper ali, quem quiser. É, a munição laranja é pra vocês, é? Eu gosto de Spitfire, eu gosto de Spitfire, eu tô com uma aqui. A munição dela é verde, eu tenho pouquíssima, inclusive, pra se trocar. Eu tô com a Helmlock e Spitfire. Normalmente é boa. A Helmlock é boa ou não? É, eu achei que ela é meio ok só. Ela é ok. Mas Spitfire melhor então. As que eu achei melhor, foi essa R310, a Flatline, a Facekeeper, a... Esqueci o nome das outras. Uma que parece uma T90 também é ok. Ó, tem uma mira de sniper roxa aqui, ó. Porra, essa eu quero. Vou colocar qualquer mira aqui. Ó, você queria, você queria... Pode pegar, pode pegar, pode pegar. Linha azul aí. Caralho, eu tô com uma arma, né? Eu gosto da G7. Boa de perto, boa de longe. Mas as armas, o melhor delas é quando você pega o... O... O negócio estendido, velho. É. Aí fica boazinho demais pra matar, velho. Crosshair fecha muito rápido, velho. Qual? Estabilizador de cano? É. Ponteira? Biqueira. Piecekeeper aqui, mano. Acho que eu vou largar essa outra aqui, pegar do Piecekeeper. É, eu tô de Piecekeeper. A Piecekeeper eu falo assim, é um tiro e recarrega. Ah, tá. Se você acertar. Ah, o problema é que ela é de Burst Fire. Então... É. Tô de controlar. Entendi. Ah, eu fiquei com a Spitfire. Ah, eu ia perseguir, eu tenho que tá com skin. Alguém tava com ela, só trocar. Airdrop e ir atrás da gente, hein? Na minha, minha, minha. É minha coisa mesmo. Ó, tem inimiga ali, ó. Tô vendo. Onde? Tá pingado, tá pingado. Cadê o Potif? Skinzinho. Ó. Tô vendo o cara descendo ali. Uma escorregou, uma escorregou sozinha e tem os outros atrás. Eles tão com medo de uma outra galera. Tem uma mina no meio dessa base aqui. Vamos fazer o quê? A safe na gente. A safe na gente. A safe na gente, a safe na gente. Eles vão ter que vir pra gente. É, eu tô esperando, ó. Eles tão vindo agora, ó. A safe ali é depois do seu agulho verde aqui. Puta que pariu. Eu errei tudo, velho. Não soubeu do caimento dessa porra que não. Nossa, tá muito longe, mano. Eu não consigo acertar. Eu mal consigo ver os caras. Tão atirando na gente, seu da puta. Eu mal consigo ver os caras. Acertei, então. Disco do roxo. Cuidado. Direita, 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 nossa. Faco, você correu. Faco, você correu. Vai, boss. Faco, estamos cercados. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Tem uma cidadezinha aqui, ó. Não dá para pegar ela aqui e a gente prepara para pegar os caras mais de perto. É, deixa os caras trocarem entre eles aqui e a gente fala no meio de dois. Prepara aí que eles estão vindo. Rechargando meu shield. Granadinha. Vai precisar de shield, eu estou com 10 aqui, né? Do shield. Do shield. Aqui. Tira em cima de mim. Tira em cima de mim. Vamos ver de onde foi. Tem uma montanha em cima da gente aqui. Caraca, velho. Eu peguei uma montanha aqui muito nice. Ó, os caras mandaram air strike na entrada da cidade. Estou indo contigo. Achei. Estou contigo, Nick. Estou chegando. Tem cara ali já. Estou respondendo. Vou subir um pouco mais então. Ah, não dá. Que lugar massa. Estou vendo. Olha, tem um aqui embaixo. Tem um mais perto aqui, ó. A gente pegou o de baixo porque do outro não consegui não. Eu acho que consegui fazer um portal para a gente jogar e a gente está para dentro, se vocês quiserem. Ele não meia. Muito zoado de vida. Ele está na vida. Acabou o shield dele. Ele dentro também. Ouvi. Tadinho. Afasta o level aqui. Por fora. Vamos correndo por fora aqui. Playground. Colibris. Estão tomando tiro de outro lado. Estão sendo sanduichado também. Estou patinando atrás da casa. Tem um ali. Estão sanduichando eles. Tem um no meio da cidade aí aproximando de vocês. Nossa, ele me matou. Nossa, foi erro meu demais. No fax. Coloquei um portal aqui ó perto da gente. Tô em cima da casa aí. Tá em cima aí. O meu loot. O meu loot. Vai pegar no finalzinho. Não. Um mesmo mano. Nossa, eu acertei dois. Errei três tiros de dois nele. Nossa, caralho Vou achar vocês Mano, por que não tem mais um deles aqui? Ela pode ser lá Mata ela, mata ela, mata ela É um shield dourado Vou pegar vocês e vou sair daqui Meu Deus Que susto, quase que só te levando e a gente mata Meu amigo Tem um cara aqui Pega o seu coisa e vai embora Ele vai atrás, só Acabou, meu portal Beleza, vou tentar achar um, ó, tem uns spawn aqui Que isso, mano, sério mesmo O susto que eu não vi daqui É boneca, ele tenta se rilar ali Eu não sabia disso não, velho Como é que faz que ela se rilar? É um shield, ele é adorável Se você cair, você consegue Você me se rilar Caralho Sabia disso não Nossa, tô com 8 kills essa partida Mano, essa G7 Scout é muito boa, velho Puta que pariu, mano Eu consigo respawnar vocês dois, será? Sim É os dois que vai ir juntos Beleza Só um minuto até que o ringue se feche, hein? Não está longe Já vou descer pelo ladão, né? É Só que tem muito luxo lá na cidade, velho É que tem outro squad lá Tem luxo aqui também, ó Tem luxo aqui também, ó Tem luxo aqui também, ó Tem luxo aqui também, né? Tem luxo ali Abre o left Isso aqui não, velho Aqui não tem nada mesmo E aqui nem safe é A gente tá do ladinho da safe, ó Começa... lutei por aqui, ó Por fora ali Tem luxo aqui, tem luxo Gente ali, gente ali Tá Vou tentar lutear aqui pra ajudar vocês, mano Vou tentar finalizar eles Tô vendo eles Dei bastante hit em um Arranquei o x de um Arranquei o x do outro Tem luxo aqui, mano Deitei um Tô atrás do outro Tô atrás do outro Cê finalizou, Elipse? O que eu deitei? Finalizei Tem mais tiro vindo aqui Tem mais uma galera vindo Pega aqui, no fatos tudo Aqui do lado, do meu lado, do meu lado, do meu lado Vi, 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 vi Nossa, você tomou uma jaque Preciso de shieldinho só Se vocês acharem É, no fax tem acelerador de suprema aqui pra tu, mano É, no fax tem acelerador de suprema aqui pra tu, mano É, no fax tem acelerador de suprema aqui pra tu, mano É, no fax tem acelerador de suprema aqui pra tu, mano Eu peguei o sniper douradona, velho Tem até acelerador de suprema aqui Não, tem dourado Sempre essa mira ameaça digital do caralho Aí, eu peguei Ele tinha outra ainda Tinha sniper douradona lá Tá na nossa direita, mais ou menos, né É Eu tô com todos os armigual, mano Flatline Aqui, aqui achei Tá aqui, ó Flatline é boa ou não? Vai de cima, de cima, de cima Caralho Caralho Tem coisa aí, nossa Eles estão deixando, eles estão deixando Eles estão deixando Eles estão deixando Eles estão deixando Por um Tá pegando o outro aqui, ó Tô me matando a pingada Caiu Caralho Vaguei Vai de novo Vou acelerar Aqui, tá aqui Eu tô meio atrasando Aaaaaaah Tô aí, calma Você por aí Matou Ele matou Ele matou Ele amatou Mata ele Ah, mas ele despedilizou Ai, caralho, filho da puta, mano. Preciso de um cover pra me curar, só. Não está seguro aqui. Fiquei com muito foco, moleque. Três de tabaco. Preciso de rechargar minha espalha. Super vantagem. Vamos ver o que eu estou usando. Estou usando outro coisa de acelerador. Puta, a pena que eu não estou gravando. O que eu estou gravando tem que ir lá fora. Eu estou gravando essa partida, que delícia, velho. Acho que é o último lá que dá pra... Cura rápido, eu estou com um negócio de cura. Se cair. Então vai, então. Se for pra me relar, ele tem que ser agora. Eu vou lá. Eu vou lá e coloco um TP. Não, não, não. Preciso não, não vai dar tempo, não. Dá sim. É muito dano agora. Não, é muito dano agora. Tem que ser de fora. Muito tempo. Merda. Vejo, para chato, tem problema não. Que raiva, velho. Tem um airdrop aqui novo, não faz. Você é seu? Não. Outro roxo eu tenho. Fênix, kit fênix. Escudo roxo. Ah, você tem na armadura roxa. Bom, vamos embora. Vai, vai, vai. Sempre está chegando aí já. Vamos pegar high ground. Ó, já achei os caras já. Tem uns ali, ó. Eles viram e acharam nóis também. É, parece que na snipada eu ganhei, amigão. Cuidado, rapaz. Cuidado. Feito no sessão deixado, mano. Nossa maior preocupação aqui é sessão deixado. Tá ali, tá ali ainda. Os caras são ruins, mano. Comi o sniper deles. Tá na vida aquele ali. Aqueles que tá com o pé na cover, eles são ruins, velho. Vamos esperar o outro agora, não faz. Eu vou colocar um portal aqui. Fica aqui, tá? Tá. Não, mas eu fiquei mirando nele, mas ele tá de 12. Tá bom, tentativo, foi bom. Só deu a dor aqui em conta do cara no meio do portal, sem existência, sem poder fazer nada. Tem cara do meu lado aqui, eu tô vindo espaço. Eu não sei se eu gosto da ult dessa mina ou não, da Suref, velho. Espera esse portal fechar, velho. Foda-se. Botar um trio. O Q dela é bom, tá ligado? Mas o ult dela é muito meia boca, mano. O que foi o ult dela foi? Abre esse portalzinho merda do caralho. É ult isso, hein? Mano, isso foi ult pra mim. Uma vez, e ela não tava no meu time, é o Ref. Tava no outro time. Eu usei o TP dos caras, peguei os malucos tudo de calça arriada. Mantei todos. É muito sensacional, né, mano? Como, velho? Três esquadrões restantes? Ou é você, um, e os outros dois? Ah, então é bizarro isso. Deve ter todo mundo solo. Tem uns caras que você fuzilou na vida, os caras que me mataram, pô. Ah, tem dois aqui. Foi dois em cima de você ou foi um só? Ok, ok. Funciona. Você tá com o respaldo? Caraca, meu dois aí. Tem dois, ó. Ai, meus passos. Nossa. Tem dois em cima de você. Tchau. 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 Tem um squad mais. 30 segundos. Tchau. Só 10 segundos. Tchau. Qual que é a passiva dela? Ah, vou sair mais os caras. Ah, vocês e os caras. Ah, dois caras. Cara, eles vão estar muito perto de você. Fechado demais, assim. Passou a direita. Atrás. Mais. Ah, tá se levantando. Não, não, não. Ah, tinha três, velho. Nossa, velho. Quase, velho, quase. Valeu. Jogou muito. Caralho.